E aí pessoal, lembrando vocês que os nossos vídeos são diários, vocês podem fazer perguntas durante o processo que eu respondo no vídeo seguinte, certo? Hoje eu vou responder a dúvida do Jerônimo Aragão, ele me fez uma pergunta bem interessante, ele quer saber se essa madeirinha que a gente vai colar aqui, se ela pode interferir no som do violão, ele fez a pergunta dizendo assim ó, se a colagem pode criar pontos de tensão que atrapalha a vibração do instrumento. Bom, vamos estudar o caso juntos, tá? Eu abri um rasgo aqui de 6mm, vocês podem ver aqui pela régua, 6mm, tá? O rastilho tem 3mm, então vai sobrar, o rastilho vai ficar atravessado no final do processo, né? Que eu já expliquei que fica 32,7mm aqui na corda 1 e 32,8mm aqui na corda 6. Essa é a correção da afinação. Bom, então vai sobrar no final da história, depois que eu abri o rasgo para colocar o rastilho, vai sobrar 2mm de madeira de um lado e 1mm de outro, tá? Mesmo assim eu tomo cuidado de usar a mesma madeira, jacarandabaiano, e a colagem tem que ser exata, para não ter espaço de cola, para não ter sobra de cola, né? Para não ter espaço em branco ali, para que não perca a vibração. E se eu usasse uma madeira mais macia, isso também poderia atrapalhar. Bom, mas o encaixe do rastilho, aqui no lugar, esse que é o detalhe mais importante, ele tem que ser exato. Eu vou mostrar para vocês como é que é o encaixe do capotraste, lá na outra extremidade, para vocês terem uma ideia. Olha aqui, isso aqui que eu falo, tem que ser uma gavetinha, certo? Para que não perca a vibração nenhuma. Então não adianta eu fazer, vamos supor que eu não tivesse feito nenhuma colagem lá, nenhum enxerto, nada, e o rasgo do encaixe não ser exato. Aí eu vou perder vibração igual. Bom, se cola fosse problema, o problema já começaria que o cavalete é colado no tampo, né? A cola que eu vou usar para fazer esse enxerto é essa cola aqui. Nós tínhamos a melhor cola do mundo aqui para madeira, aqui no Brasil, que era a cascoresse, madeira aquela do tubinho quadradinho, e ela mudou de forma. O que eu vou fazer, né? Tem que usar essa cola aqui que todos os tchers do mundo usam, tá? É uma cola muito boa, e se a colagem for boa, vai ficar só um filmezinho de cola, não vai ter cola atrapalhando o som. Bom, a teoria é muito bonita, né? É muito linda, mas a gente vai ver no final, na prática, o que vai acontecer, certo? Agora o próximo passo eu vou mostrar para vocês, como é que eu corto as pontinhas disso aqui para ficar exato do tamanho do rastilho, para não ficar sobra nenhuma, tá bom? Bom, pessoal, esse aqui é o equipamento que eu uso para desgastar a pontinha da madeira. Olha aqui como é que ele é feito, ó. Tem um rasgo aqui, que corre nessa guia aqui. É muito difícil cortar exato, né? Porque daí depois, uma vez cortado, a peça pode ser inutilizada se cortar no lugar errado. Então, dessa forma, eu consigo desgastar aos poucos, evitando que eu perca a peça. Bem fácil, ó. Olha aí. Fica perfeitinha a peça. Fica por favor, ó. Fica por favor!!! Fica por favor, ó.